Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando mais um vídeo, gente, aqui no canal. No vídeo de hoje, gente, eu vou dar uma geral aqui na minha casa inteira, tá bom? Que tá precisando. Eu normalmente vou mantendo todos os dias, tá, gente? Só que eu deixei mesmo essa bagunça aqui pra poder fazer o vídeo pra vocês, tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui como que tá. Vou mostrar aqui a parte de cima e já desço lá embaixo pra mostrar pra vocês como que tá, tá? Antes de continuar, gente, vou pedir pra quem não foi inscrito se inscrever no canal, comenta, curte, compartilha, tá bom? Não esquece de deixar o seu like pra eu entender que vocês estão gostando do conteúdo. E também, gente, não esquece de ativar o sininho, tá bom? Pra vocês poderem estar sendo notificados toda vez que eu postar um vídeo aqui no canal, tá bom? Vamos lá que eu tô rumo agora aos 500 inscritos, gente. E se Deus quiser, em nome de Jesus, nós vamos conseguir, tá bom? Então, deixa eu mostrar pra vocês aqui como que tá. Tem uma baguncinha aqui, ó. Aqui tem uns remedinhos que eu tô dando pra minha filha, que ela tá gripadinha de novo. Ó, ela tá até aqui, né, filha? Tá, tchau? E tchau, pessoal! Ó, deixa eu mostrar pra vocês, gente, que tem bastante coisa pra fazer. Olha esse closet, gente. Tá com muita roupa aqui pra dobrar. Preciso organizar aqui, tá? Tá, tá desse jeito aqui. Ó, o quarto tá bem bagunçado, gente, porque tem uns dois dias, mais ou menos, dois dias e meio que eu não fiz nada, né? Aí aqui, ó, tô com a roupa aqui da Esther. Também, ó, tudo pra dobrar e guardar. Tem essas aqui do balde que é pra lavar, gente. Tá vendo? Ó, tem uma baguncinha. Aqui no quarto dela não é tão bagunçado. É mais desorganizado por conta das roupas dela que tem que dobrar, né? Ó, o banheiro tá aqui também, tá assim, gente, ó. Tá vendo? Não tá muito bagunçado porque meu marido lavou, né? Então é mesmo uma organizaçãozinha, preciso tirar essa roupa aqui pra lavar, né? Mas eu vou dar uma, fazer uma manutenção nele hoje porque nós fizemos um combinado, gente. Eu fico com a casa e ele lava o banheiro pra mim. Eu vou tentar fazer essa, dar essa faxina aqui, gente, tudo hoje. Mas eu creio que eu não vou conseguir porque, gente, eu não sei vocês, mas eu durmo de barriga pra baixo. As minhas costas tá queimando. Tá doendo muito. Então, assim, eu vou tentar fazer devagarzinho. Por isso que eu não sei se eu vou conseguir fazer hoje tudo, né? Ó, tem uma sujeirinha aqui, tá vendo? Tem roupa no balão pra recolher, gente, que eu vou aproveitar e vou dobrar junto com a outra. Deixa eu mostrar pra vocês lá fora como que tá. Ó, gente, tá vendo? Tem essa roupinha aqui ainda pra guardar. Preciso recolher do varal pra dobrar tudo junto. Deixa eu mostrar pra vocês lá embaixo. Eu vou mostrar rapidinho, gente, porque minha neném tá enjoadinha, né? Beber e resfriar, gente, fica bem enjoado, né? Ó, minha sala tá bagunçada, mas é porque a gente desorganiza mesmo. Isso por causa da neném, né? Deixou o colchãozinho dela aqui, ó. Um colchãozinho a mais que a gente tem, né? Pra quando fica na sala e ela dorme, eu deito ela aqui no colchão. Então tá essa baguncinha aqui, ó. Tá vendo? Eu vou mesmo só pôr no lugar, tá, gente? Essas coisas aqui de cima, gente, eu fico dentro da gaveta. Só que a minha neném fica abrindo a gaveta e tirando. Então pra ela não ficar bagunçando muito, a gente coloca lá em cima, né? Ó, a cozinha está assim. A mesa, a mesa tá desorganizada, né? Deixa eu mostrar essa gibóia que o meu irmão deu pra mim, gente. Olha que linda. Tá linda, né? Eu coloquei água nela. Eu dei uma limpada nas folhas dela, mas ela ainda tá com poeira. Acho que eu preciso passar alguma coisa pra deixar ela bem verdinha. Eu vou ver ainda, né? Depois. Ó, tá vendo? O chão, apesar de não mostrar, que vocês sabem que esse piso não mostra muita sujeira, mas ele está sujo, né? Ó, tá desse jeito aqui a mesa. A pia, gente, ó, até que não tá suja, porque ontem à noite eu já me adiantei e lavei toda essa louça. Essa aqui foi uma loucinha que ficou extra aqui depois que eu fiz o mamar pra minha filha. O cooktop também eu já tinha limpado, ó, mas tem uma sujeirinha aqui. Ali é só passar um paninho e tá pronto, né? Aí aqui na cozinha eu vou guardar essa louça, vou lavar esse rostinho que ficou, passar um pano aqui. Eu queria lavar, gente, a cozinha novamente, mas não vou lavar porque é final de ano, festa, né? Então eu vou deixar passar o ano, aí eu lavo de novo a cozinha, né? Aqui é onde tá o microondas, tá bagunçado também. Não tem jeito, né, gente? Esse cantinho aqui, gente, deixa eu falar pra vocês. Eu arrumei um outro lugar pra colocar essas coisas. Eu creio que eu vou tirar essas caixas daqui, vou organizá-las, né? E vou colocar em outro lugar aqui na minha casa, tá bom? Mas no dia que eu for fazer, provavelmente vai ser o próximo vídeo. Eu gravo pra vocês, tá bom? Aí aqui, esse cantinho aqui vai ficar sem nada. Vou deixar provavelmente um puff aqui pra eu colocar uns produtinhos de limpeza que eu uso, sacolinha que eu tô sempre pegando, né? Mas eu vou tirar todas essas caixas daqui, essas bagunças vai deixar sem nada praticamente, tá? Então é isso, gente. Deixa eu subir lá, que a minha bebê ficou sozinha lá, né? Ó, tem um lavabo aqui também, gente, ó. Que também não tá sujo, tá mesmo desorganizado, né? É só passar um paninho aqui na pia, passar um aspirador no chão e... E passar um pano no chão e organizar, né? Tirar lixinho, tudo. Ai, vamos subir a escada, né, gente? Ó a minha plantinha, como que tá, gente? Ela tá enchendo, ó, tá vendo? Tá ficando linda, né, ó. Tem bastante folhinha nova, ó. Acrescenta, tá vendo ali, ó? Ó. Tá linda, né? Tempo tá razoável, gente? Tá até que bom. Hoje tá um tempo excelente pra fazer as coisas, né? Então, vamos lá, gente. Que agora é hora da luta, né? Bora pro vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Bebe, 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 come on Bebe, 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 come on Bebe, 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 come on Bebe, 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 bebe come on Bebe, 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 bebe come on Se inscreva no canal. 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 Coloquei toda aquela roupa que tava no balde aqui pra lavar. Tá vendo? Tirei o lixinho, troquei. Tá tudo limpinho, ó. Aqui é mesmo uma rotina, né, gente? Uma limpezinha assim de rotina. Porque ele vai lavar o banheiro. Porque ele vai lavar o banheiro pra mim amanhã, né? Ó, esse corredor. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, gente. Já começou a chover. Ai, ninguém merece. Faltou lavar aquele quintal lá, mas não consegui lavar, gente. Porque já viu, né? Ó, tirei toda a roupa. Lavei aqui como vocês viram, né? Tá limpinho aqui também. Porque também não tem como, gente. Deixa eu fechar aqui. Não tem como eu lavar lá, limpar aqui dentro. E não... Opa, deixa eu acender aqui pra vocês verem, né? E não... Ai, meu Deus. Esse rodo é aqui de fora. Peraí, gente. Só um minutinho. Agora sim. Não tem como, gente, eu limpar aqui em cima e não limpar, lavar aqui fora. Porque se eu fizer isso, a sujeira de fora vem pra dentro, gente. Ó, eu passei pano na escada todinha. Deixa eu ir bem rapidinho, né? Que a minha bebê tá lá na cozinha sozinha, no carrinho. Ó, o lavabo, tá? Falta só tirar o lixinho dali, ó. Mas passei... É, varri, passei um pano aqui. Aqui também eu dei uma lavadinha aqui na privada também. Tá, ó. E o lavabo ficou assim. Tá bem limpinho. Joguei um cheirinho aqui também, ó. A escada daqui de assim. Tá vendo? A sala, gente, ó. Tá limpinha, organizada. Eu limpei tudo bem rapidinho, gente. Porque como eu falei pra vocês, a minha filha tava dormindo, mas ela acordou bem. Então eu não consegui gravar muita coisa porque ela já quis chorar. Aí já viu, né? Tem que tirar esse colchão daqui. Continuando, gente, que ela tava querendo chorar ali. Então. E aí eu não consegui terminar direito, né? Assim, gravar tudo direitinho. Ó, gente. Tirei aquele arranjo lá da mesa e coloquei aqui de novo. Mas eu coloquei os dois juntos assim, gente. Porque foi bem rapidinho, né? Eu vou... Eu preciso comprar umas decorações novas aqui pra minha sala. Mas assim que eu comprar, eu gravo um vídeo novo, né? A gente tá querendo fazer uma modificação aqui. Deixa eu falar bem rapidinho pra vocês. Nós estávamos querendo colocar esse home nessa parede aqui, ó. E o sofá lá onde tá o home. Nós já fizemos isso, né? Um teste aí pra ver como ia ficar. Ficou bem espaçosa a sala. Mas eu não gostei muito assim do jeito que ficou não, sabe? Mas dá pra fazer uma modificação aqui. A gente só precisa achar a antena que tá ali, ó. Quebrar um pedacinho ali e puxar ela por fora na canaleta, né? Mas aí se fizer isso, ela vai ficar atrás do home. Então não vai ter problema, né? Mas a gente tá resolvendo ainda. Ó, gente. Tá vendo? A sala. Falta eu passar o cheirinho aqui na sala, gente. Que eu não esqueci. Eu passei lá no quarto e esqueci aqui da sala. Daqui a pouco eu fecho aquela janela. Né? A cozinha, ó. Deixei esse puffzinho aqui. Ó. Essa baguncinha aqui, gente. Se Deus quiser, no próximo vídeo eu já tô tirando daqui. Vou deixar sem nada aí, né? Só com um puff e uma caixinha de produtos de limpeza pra mim, né? Que eu tô sempre usando. Ó, a cozinha ficou assim. Aí como a minha irmã me deu essa jibóica, né? Eu falei pra vocês. Eu coloquei ela aqui na mesa que eu achei que ficou melhor. E coloquei o arranjo lá, né? Ó. Gente, eu passei uns três panos aqui. Mas ainda tá meio grudando, sabe? Aquilo que eu falei. Eu preciso lavar essa cozinha. Mas eu só vou lavar quando passar as festas, né? Natal e Réveillon. Aí eu lavo. Agora, por enquanto, eu só vou passar pano mesmo. Porque é só pra ir mantendo, né? Como que ficou. Tá vendo? Coloquei a mesa meio cuca aqui, gente. Perto da janela. Porque ela pega um vento também, né? Não sei. Eu tô com a impressão que ela tá querendo morrer, gente. Tô colocando água nela direitinho, cuidando, sabe? Mas tô com essa impressão. Vamos ver, né? Aí ficou assim, ó. Tá vendo? Organizei aqui, né? Onde fica o café, minha airfryer. Aqui, gente, não tem o que eu fazer, tá? Porque eu não tenho de colocar essas coisas aqui. São caderno de anotação, contas. Não tem o que eu fazer. Aqui, ó, não dá. Já tá cheio de coisa nessa gaveta, né? Essa gaveta aqui também tá cheia de coisa. Não tem o que eu fazer. Aquilo que eu falei pra vocês. Eu preciso mesmo de comprar, fazer o balcão, pelo menos, né? Se eu conseguir fazer o balcão, gente, essa bagunça aqui todinha já sai daqui. Já fica tudo guardado e organizado, né? Ó, a pia ficou assim. Oi. Dá tchau pro pessoal. Dá tchau. Fala, gente, eu só fico chorando. Eu quero o colo da minha mãe. A minha mãe não dá atenção pra mim. Fica limpando a casa, né? Mamãe já vai fazer o mamazinho pra você, tá bom, meu amor? Ó, gente, tá vendo? A pia ficou limpinha. Esse detergente tá aqui que eu vou encher ele, gente. Então eu preciso deixar ele aqui pra mim não esquecer, né? Ó, a pia ficou bem limpinha, tá vendo? Essa louça aí eu deixo aqui, gente, porque com a janela aberta, como eu já falei pra vocês, o vento que bate aqui, seca, né? Peraí, meu amor, eu já vou pegar você, tá bom? Mamãe já vai te pegar, tá? Coisa linda. Minha riqueza. Então, gente, aí bate o ventinho, seca ela, mas tarde já tá seca e eu só guardo, né? O cooktop tá limpinho também, ó. E o tempo, gente, ó, quis dar uma chovida, mas parou, sabe? Só ameaçou. Aqui é um coqueiro, gente, a minha mãe me deu e eu deixo ele aqui nesse corredorzinho que tem aqui fora, né? Aí eu gosto de deixar ele aí, que se chover, pega e fica bonito também, assim, né? Ele tem que crescer pra ele mostrar mais, né? Então é isso, gente, ó, esse foi o resultado. Peraí, meu amor. Esse foi o resultado, tá bom? Da faxina de hoje. Não foi uma faxina pesada, mas foi quase, né? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom, gente? Não reparem aí, porque realmente eu não consegui filmar pra vocês eu terminando a cozinha toda aqui por causa da minha bebê, né? Eu preciso dar atenção pra ela agora. Agora eu vou tomar um banho, gente, que eu tô morrendo de cansada. Minha costa já tá doendo. Mais tarde, eu não sei. Eu acho que mais tarde eu vou tentar dobrar aquela roupa lá que eu falei pra vocês, né? Pra não ficar mais nada pra amanhã, né, gente? Então é isso, gente. Obrigado pra quem assistiu até o final. Não esquece, gente, de deixar o seu like, de comentar, tá? De se inscrever que não foi inscrito no canal pra dar uma ajuda pra gente, tá bom? Então é isso. Um beijo pra quem assistiu até o final. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.